Música Aqui é pro nosso lado, cara, pra direita E ó, eu tenho o granado de fumaça agora Granado? É, mano Pra ter uma smoke, pra ter uma smoke pra atacar Talento, granado! Eu vou apelar de vocês aí Nossa, até o tempo chegar já todo mundo morreu Já estou a 33 da nossa, cara É, eu estou a 33 também 34 35 E 35.5 39 Esse cara vai pra caralho essa merda E travou, 39.1 35.6 Travou Não, 35.8 39.3 Tô chegando já Eu saí numa ponta e eu tô no meio do mapa 39.4 40 nós, cara 4 Kingdoms of Australia Isso aí Oh Slo, fica a dica, você não vai pra lugar aberto não, tá? Cara, mas eu tô quase ruxando bem, entendeu? Ruxando bem? É verdade, aquilo é basicamente O que eu falo Pra jogar Destrói, você tem que ter um alvo Um inimigo perto desse Esse jogo é ridículo Meu navio tá indo reto Ele puxou pra direita Se tiver entre 7 e 10 km Usa fumaça E fica fazendo um círculo O jogo puxou pra esquerda, pra direita Contou de foda-se, eu quero ir pra direita Você deixou um piloto automático Não, não tava aí que tá Já tem um DD aí no meio Eu fico perto Tem um DD aí no meio Você vai soltar a fumaça? Não, você solta Puxa o Bob Chama o Bob Ai, torpeio, torpeio, torpeio Torpeio, torpeio, torpeio Torpeio, torpeio Torpeio, torpeio Torpeio aqui tá de boa Já solta o torpeio, né Eu sei Mas foi avião ou foi Destrói? Ah, tá aqui Doze com Faragut Tem um Faragut Tá na nossa frente Faragut Tem uma galera aí Uma galera forte aí Falta que destrói Quando você destrói, meu amigo Torpedo É foda Matar Destrói com o torpedo Pra que que eu botei AP, cara Eu sou... Nossa Senhora Faz isso não, Tico Sai daí, ô seu louco Eu tô quebrado o bagulho Eu tô indo também Só que eu vou tentar pegar os caras por trás, eu acho Nossa, alguém acertou torpeio Já morreu Eu acertei Esse cara aqui morreu Muito sem querer Nossa Eu mirei em um, acertei o outro Cadê jogar um smoke screen aqui, smoke screen, smoke screen Eu tô recuando Também, eu só tenho um smoke grita aqui, tô indo embora Caramba, mas os torpedos desse negócio recarregam muito rápido Destrói, né? É uma rápida do canhão do fuso, é muita mentira isso É uma rápida do canhão do fuso É, ué Pera que é verdade, mano Caralho, tá muito perto Atira no... Ai! Ih, ih! Ah, tá Achando que era alguma coisa, era o... Eu, era eu Ah, é o Tico O Tico, o Demis, tá quase O Demis, tá longe Não, não tá, mas ele não tá aqui É um Aoba aí, ó Acerta o Aoba Vou entrar aí no meio dessa zoeira aí Ele tem que enfrentar isso Não sei disso, velho, não adianta Vou esperar o Tico passar e vou atacar os meus Caracusão, pode virar que você vai tomar um Caralho Nossa, minha frente, velho Que que foi? Não, nem vi, não tava aparecendo Não tava explodado no mapa, esse viado Ah, tá O Aoba? É Não, 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 não Ah, azar o dele Ah, fudeu o azar dele não, azar o meu Não, eu tô muito rápido pra poder levar o torpedo Ele vai levar um torpedo meu, vai ter que levar o torpedo meu Vai levar o torpedo meu Eu acho que eu vou matar, com torpeda ai Ai, matei Da assistência técnica E veram que quando é bastante desfraib Uhhh, 730 do Fenix, 1500 de dano mas que merda, valeu falou, to saindo fora onde cês tão vejo? eu to voltando ai zig zag, zig zagueando, zig zagueando vai demo, cê vai na frente, vai, cê quer rapidão é, só clicar ai né troca pra HP ah, não vale a pena, H é muito mais divertido você fica atacando fogo e os caras perdem muito HP agora alguém atirou num cara aqui do meu lado manobra defensiva ah, vai atacar fogo nele e errou seu trouxa cara, ele não vai ele não vai ele não vai, como é que eu vou dizer ele não vai ficar quieto, ele vai ficar esquivando outro tiro, três tiros cidadela meu deus sério, próximo vou trocar papo ai troca troquei agora olha lá, outro vai olha os naviozinhos ai olha os avião cuidado com com os dive bomber os torpedeiros ainda suave ai 7 mil de dano uuuuhuuu caralho, vou matar esse cara fudeu, deu tropedo não matei, caralho matei nossa quase hein cuidado com os dive bomber de boa caçar porta aviões vamos caçar porta aviões a gente chegou atrasado vixi, agora que eu vi só tem os cara lá perto da C vira aqui e vamos lá ai vocês acreditam eu tenho 11 tiros de cidadela 11 caralho eu tenho 2 kills 2 torpedo hit 54 tiros 2 tacar fogo 2 capturar não 2 defender a zona 1 capturar 2 crítico e 2 flooding eu dei 13 hits de 11 de 13 hits eu dei 11 na cidadela caralho bem, eu sei que eu liberei o próximo lá também se continuar nesse hit pra gente ganhar eu já liberei o próximo tem um battleship tem um battleship cruzador destroy tá tem um battleship ali no no F8 F7 tem um cara na B tem um cara na B eu sei eu tô indo lá eu também tô indo lá só não tô tacando o app caralho mas destroy dá um tiro dá 7 de dano sem ser torpedo num navio é bizarro era um cruzador leve você ia fazer é sim mas pô eu achei a cidadela dele e a GG vai pode queira entre a última torre a última torre a última chaminé e a parte e a popa o louco o popô o cara tá atrás da ilha cruzador 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 e o battleship também tá chegando ah o BB tá de boa eu solto eu solto fumaça eu solto fumaça é um Omaha full life lá velho eu vou ver por trás dessa ilha aqui vamos ver se eu consigo fazer alguma tem um destroy também tem um destroy também tem um destroy também tem um destroy também não destroy é guarda fumaça até o time é o russo prêmio Grimchinsk é Grimchinsk Grimchinsk pouco canhão são 4 canhões só 4 canhões o cruzador japonês tem 3 canhões pra caramba isso é louco é porque cara russo não foi pra guerra no mar né japonês tá ali cascorado já mesmo assim achei que os russos iam começar a jogar protótipo com 1500 canhões aqueles canhões ferroviários do Hitler aí quem tiver a 8 km já solta fumaça já 6 km do Omaha eu tô a 7 eu tô a 7 do fuso velho eu tô a 7 do fuso eu vou pegar eu vou acertar esse cara eu vou pegar esse cara de torpedo na boa ataque fogo sim vou continuar tocando fogo no Omaha se liga no fuso tá mais perto não não tá mais perto do Omaha o Omaha também vem morreu morreu caralho nossa tomei um salvo inteiro velho filha da puta nossa tinha um battleship do meu lado velho morreu ti oh Damon não tô muito na merda mas acho que ele vai ele vai ficar seco ele vai levar os torpedos ele vai vai trocar tiro assim não é uma boa mata ou amarra ele freou principalmente filho da puta ele freou mas levou torpedo nossa levou 2 3 metade da vida 2 só? não 3 torpedos o Omaha vai morrer não fiz tanto minha parte mas tudo bem o Omaha já era droga eu também fui pro saco o fuso me focou eu vivo mas ele parou velho ele parou será que você vai acertar seus torpedos? acho que acerta hein 2 acho que você acerta ele tá dando ré ainda eu acho que ele vai acertar você vai acertar 2 torpedos sim 1 só 2 2 e não tirou porra nenhuma de vida é tá bem né teu destroyer tinha 2 porra não vai dar dano em 1 mesmo não acontece nada na vida dos caras eu acho que o outro nossa errou errou acho que ele torpedou vai morrer agora um fuso já virou pra cima dele aqui com todos os canhões e disparou o kuma já era não kuma não nossa labrinnu ahhh zezbo pareceu o kleyber a gente vai matar o o kuma não sei qual das coisas aí o kuma tá parado vai atirando um louco né imagina ele vai matar ainda matou foi o kuma ainda sucesso é o kuma já deve ter liberado o tir 3 sim faltava 1000 ganhei 1800 Aí, 15 hits, 3 acertos de torpedos, abatiu um avião, afundiu um navio, 11 hits. Caralho, ficou muito irado, 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 irado.